Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que foi bem pedido. Dúvidas? André, qual progressiva alisa mais? Select One da ProHal ou OnStep de Rubelita? Qual dá o melhor resultado de alisamento? Qual deixa o cabelo mais liso por mais tempo? Qual é a mais em conta? Qual eu prefiro? Qual das duas eu achei melhor? A Select One da ProHal ou a OnStep de Rubelita? Então o vídeo de hoje é pra responder sobre isso. Vou falar pra vocês pra qual tipo de cabelo que essas duas progressivas são indicadas, tá? Então é isso, continua assistindo o vídeo pra você ficar sabendo de tudo. Antes de começar, já quero te convidar a você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho que está escrito inscrever-se. Já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube te notifica sempre que rolar vídeo novo aqui, tá bom? Sem mais delongas, nós vamos começar falando sobre a progressiva OnStep de Rubelita. Essa lindona aqui, que já vem falando bem grande, que ela é orgânica, tá? Então vamos aí conhecer tudo sobre ela. Lembrando que progressivas ou qualquer produto de Rubelita e de ProHal, tem link aqui embaixo que vocês podem adquirir direto da empresa. E vocês também podem usar o nosso cupom ANDREIAMONTEIRO10 no site da Rubelita pra ganhar 10% de desconto, tá? Na sua comprinha. Bom, meninas, essa progressiva, ela é orgânica, ela não tem formol e ela também é compatível com todas as químicas e com todos os alisamentos, guanidina, ENE, só que você precisa fazer uma pausazinha dessa química que você usa. Se você usa ENE ou guanidina, eu indico você fazer a pausa de 90 dias pra que você possa utilizar ela, tá? E sempre faça um teste de mexe, independente de qual química você for usar. Porque isso é o que vai te dar segurança pra que teu cabelo não quebre, não caia, beleza? Combinado? Então vamos lá, meninas. Essa progressiva, ela tem a tecnologia ATH, que é uma tecnologia exclusiva de Rubelita, tá? Ela alinha, trata e hidrata. Ela também diz que é um realinhamento capilar, o ácido que alisa nela é o ácido lático. Ela tem o óleo de abacate, que é muito nutritivo. Ela tem o colágeno, que é reconstrutor e reparador da fibra capilar. E é isso, esses são os componentes principais dela. Ela promete que vai fazer uma retexturização da fibra capilar, alinhando os fios, né? Diminuindo o frizz e o volume do cabelo, aumentando o brilho. É de uso profissional, assim como a outra progressiva. Essa aqui é de 1 litro, mas vocês encontram no tamanho menor, 300ml, lá no site da Rubelita. Assim como a progressiva Select One da ProHal, assim como qualquer progressiva orgânica, não arde os olhos, não tem fumaça tóxica, não escama a mão, não arde o couro cabeludo. 100% aí, digamos que tranquila, você vai utilizar ela sem cheiro nenhum, ela não tem cheiro forte. E o resultado é muito, muito bom, tem resenha dela no canal. Não esqueçam de conferir, vou deixar aqui no card pra vocês conferirem depois, tá? Uma playlist com o nome, resenhas da Rubelita. Tem resenha de todos os produtos da Rubelita, então dá uma conferida lá depois. Ela é indicada pra cabelo com frizz, cabelo ressecado, super seco, cabelo poroso. Aquele cabelo danificado que tá mais fragilizado, sabe? Precisando de nutrição ou de hidratação. Aquele cabelo sem vida é indicado, essa progressiva aqui. Se você tem esse tipo de cabelo, seu cabelo está nesse estado, você deve comprar um step de Rubelita, tá? Essa aqui foi feita pra você, pra esse tipo de cabelo. Então é isso, isso é tudo sobre ela. Ela é maravilhosa, muito boa, tem duas resenhas no canal, dois passo a passo dela. Então, agora eu vou falar um pouquinho da outra pra vocês, né? Vamos conhecer aí a Select One. Na verdade, Select One vocês já conhecem, principalmente quem me segue aqui. Muitos e muitos anos que eu utilizo ela. É uma progressiva que faz uma cristalização térmica, tá meninas? Ela promete reconstruir e hidratar. Essas duas coisas, reconstrução e hidratação. Essa daqui, a grande diferença das duas é isso que eu vou falar. E essa daqui, ela promete realinhamento, né? Retexturização da fibra capilar e diminuição do frizz. E por conter o óleo de abacate, ela é nutritiva, tá? Então a grande diferença dela é essa. Essa aqui ela vai hidratar e reconstruir e essa aqui vai nutrir. Então é pra cabelo seco, pra cabelo danificado e poroso, essa daqui. Então vamos lá. Ela vai reconstruir e hidratar. Ela tem o sistema de Lumine System, que dá muito brilho pro cabelo. Ela tem óleo de coco, colágeno hidrolisado e ácido lático. Colágeno reconstrutor, o ácido lático é o alisante aí, é o que vai alisar. O ácido lático é o que tem nessa progressiva e na 1-step de rubelita também. As duas têm o mesmo ácido. As duas é muito boa. Ela também não arde o olho, não esquema a mão, não descama o couro cabeludo, não coce o couro cabeludo, não arde, não tem fumaça tóxica, não tem formol. Apesar de não vir falando que ela é orgânica, porque não vem. Mas sim, ela é orgânica. Já tá aí comprovado, confirmado pela Prohal. Ela é orgânica, compatível com todas as químicas, assim como a 1-step. A diferença dela é que ela é pra aquele cabelo que tá precisando de reconstrução, tá? Porque aí ela vai reconstruir e alisar. Gente, a André, então, progressiva trata, já falei diversas vezes pra vocês. Progressiva não é uma máscara, não é um tratamento. Mas, levando em conta todos os componentes que ela tem, é claro que ela vai dar mais brilho se ela contém o óleo de abacate, vai dar um resultado bem mais bonito, né? Então, por conta dos componentes, aí ela dá uma leve tratadinha no fio, né? Então, gente, essa aqui ela é indicada pro cabelo que precisa de reconstrução, cabelo que tá mais poroso, que tá mais fragilizado, mais danificado, aí você tem que comprar ela, porque você tem que ver, se o cabelo tá precisando de reconstrução, de mais reconstrução, então você compra ela, porque ela vai alisar e reconstruir também. Se o cabelo tá ressecado, poroso, tá com frio e sem brilho, essa daqui é a que você tem que comprar, porque ela tem um óleo de abacate que vai nutrir e vai devolver aí o que você precisa. Então, esse tipo de cabelo precisa de usar 1-step de rubelita. Lembrando que os links estão todos aqui no box de informações. Depois eu vou trazer pra vocês a batalha de 1-step com a Burix On da Prohal. Um outro vídeo também vou trazer a batalha de Burix On com a Select One, qual melhor, qual que é a alisa mais, qual é a indicada pra qual tipo de cabelo, porque vocês têm pedido e já tá anotado, aguardem que eu vou trazer, tá bom? Então é isso, meus amores, deixa um joinha no vídeo que ajuda muito, por favor. Se inscreve aqui no canal, me ajuda a chegar aí nos 100 mil inscritos, é muito difícil estar aqui gravando pra vocês, dá muito trabalho, tem que dedicar tempo, é muita coisa, gente, é muita coisa pra sair esse vídeo, não é só sentar e gravar. Então deixa um like, um joinha que ajuda muito, tá bom? E se inscreve se você não é inscrito. Meus amores, eu fico por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, espero ter ajudado aí vocês. Bom, um beijo grande no coração de vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.